A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, meus queridos irmãos. Aleluia! Mais uma vez estamos aqui com o Cântico de Sião, trazendo pra você mais um pequeno vídeo pra seu enlevo espiritual. Amados irmãos, a paz do Senhor, xalom. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, deixem seu like e compartilhem os vídeos e façam a sua parte. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, vou compartilhar um pequeno vídeo que diz assim, o que você vai ver agora é a mais recente novidade do mundo. Vocês já sabem disso, que é sobre o cheiro, ok? Mas acontece o seguinte, irmãos, eu quero falar uma coisa pra vocês. Esse canal é um canal cristão, é um canal evangélico, que prega somente a palavra de Deus. Deus não tem outra intenção a não ser pregar a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Irmãos, às vezes, a gente se entristece às vezes, mas a gente sabe também que isso é coisas que Jesus passou, né? Então, nós passamos um pouquinho das aflições de Cristo. E isso é bom pra nós, porque nós estamos sentindo no corpo o que Jesus passou. Irmãos, quando as pessoas deixam o seu like ou o seu dislike, que eles não gostam, tudo bem, eu concordo, mas quando chega, irmãos, ao ponto das pessoas desrespeitarem... Tem pessoas mesmo até evangélicas, irmãos, parece que não tem Jesus na vida. Misericórdia de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Estamos vivendo mesmo tempos finais, é como eu preguei semana passada. É o idealismo do anticristo, irmãos. Misericórdia. Olha, esse vídeo que eu postei pra os irmãos, o último agora, que Deus me usou acerca da profecia pra se prepararem, que eu não estava nem sabendo de nada. O Senhor tinha me dado aquela profecia há três dias, quando eu publiquei. Irmãos, teve uma, duas, três pessoas que me colocaram embaixo. Desrespeito total. Que feio para os brasileiros, viu? Ridículos, sabe, irmão? Ridículo isso. E eu vou fazer uma coisa agora. Eu me informei. No YouTube tem pessoas de FBI que fazem investigações, sabe, irmãos? Nesses casos desses vídeos desrespeitosos, sabe? Desrespeitosos mesmo. Eu acredito que os irmãos virem. Eu até apaguei. Não sei se voltou, porque às vezes demora duas, três vezes pra apagar. Hoje eu corri até agora, trabalhando, resolvendo problema até agora. Hoje já são meio dia e quinze. Hoje nós não teremos o programa, porque o meu técnico viajou pra Salto Carolina. E sem o técnico eu não faço nada, irmãos. Porque eu não tenho como fazer mesmo. Ok? E eu dou graças a Deus, porque eu tenho esse técnico que me ajuda, que faz os meus programas. E graças a Deus eu não pago pra fazer o programa. Graças a Deus. Ao vivo. Nas terças-feiras. Então, irmãos, por favor, pelo amor de Deus, irmãos brasileiros, nós somos patriotas. Se você não concorda, porque você não é evangélico, por favor, não deixe desrespeito. Não falte o respeito comigo, pois você nem me conhece. Por favor, não faça isso. Ok? Isso não é bom nem pra você e nem pra mim. Agora eu vou pedir, agora todos os comentários que eu recebia de desrespeito, como coisa mesmo de sexo, sabe, irmãos? Coisas incríveis. Eu vou pegar o nome da pessoa e vou mandar direto pra o YouTube, porque eles investigam, sabe, irmãos? Eles investigam e eles cortam a pessoa, a pessoa não entra nunca mais no YouTube. Então, eu vou fazer isso agora. Eu arrependi porque eu apaguei ontem. Mas o próximo que aparecer, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o nome, vou pegar... Porque eles vão pelo... Quando você manda uma mensagem pra mim, o YouTube sabe quem mandou pra mim. Então, eu vou pegar o nome, essas coisas aladas todas, e mandar pra o YouTube. Então, eles investigam, sabe, irmãos? Eles investigam. Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos entender que isso é um canal cristão. Eu não tô falando isso com os irmãos que são evangélicos. Tem alguns evangélicos que discordam aqui. Pessoas que são de outras denominações, que falam muita besteira também. Mas que Deus tem essas pessoas na palma da mão dele. E que o Senhor Jesus julgue ele segundo a vontade de Deus. Porque Deus é o nosso defensor. Ele é o nosso advogado. Deus sabe que eu estou somente propagando o evangelho. E se não fosse, irmãos, ele não deixaria o meu canal entrar no ar. Ok? Então, fiquem na paz. Vou orar pra vocês. E vamos ouvir um vídeo pequeno que nós temos hoje. Senhor Jesus, te louvamos. Te agradecemos, Senhor. Por mais um dia. Por mais uma oportunidade que tu nos dá. Jesus, cobre-nos com teu sangue. Senhor Jesus, reberta-nos do teu sangue pra quando essas pedradas vierem, Senhor, pra nos atingir. Senhor, que nós não fiquemos tristes, mas que nós olhemos para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ô, Pai, e eu repreendo todas essas obras do inferno, todos esses espíritos do diabo que entram nessas pessoas para usar, Senhor, para falar coisas que não provem de ti, meu Pai. Eu repreendo, em nome de Jesus, que todo espírito das trevas, espírito de Satanás, seja repreendido e não tenha poder sobre este canal, em nome de Jesus. Eu oro também pelas pessoas que nos assistem, teus servos fiéis, Senhor, que nos acompanham, que são nossos inscritos, Senhor. Ó, Deus, eu te louvo pela vida de cada um, Senhor. Envolve cada um o teu sangue, visita cada um, dá a tua vitória, dá o poder do teu espírito. Jesus, tira tudo que não provém de ti, todas as ações ofensivas que não provém do Senhor, que provém do inferno, que sejam queimadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Visita aqueles que estão doentes, aqueles que estão, Senhor Jesus, desenganados. Ó, Pai, aqueles que estão com causa na justiça, aqueles que estão, Senhor Jesus, ó, Pai Santo, sem emprego. Jesus, abra as portas. Faz uma obra, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Jesus, me cubra com teu sangue mais uma vez, me dá da tua graça, me dá do poder do teu espírito, Senhor. Em teu nome, Senhor, me dá a fortaleza do teu espírito, porque eu já venci o diabo, Senhor, como diz a tua palavra. Ó, Pai Santo, eu sei que muitos criticam, zombam o Senhor quando entregamos mensagens, falam que, ó, mais uma profeta, ó, quer ser profeta. Jesus, ah, que bom que se fossem todos profetas, Senhor. Assim nos diz a tua palavra, que seria bom que se todos fossem profetas. Senhor, mas eu não tenho nada contra ninguém, que tu tomem cada um nas tuas mãos, esses que zombam, Senhor, que a tua mão seja sobre eles e que tu julgues, Senhor, segundo as suas ofensas. Ó, Deus, eles estão na palma das tuas mãos. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, todos aqueles, Senhor, que zombam de ti, que zombam de nós. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém, amém, Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu vou fazer, passar esse pequeno vídeo aqui dos sinais do fim dos tempos, ok? Vamos lá. Diz assim, o que você vai ver agora é a novidade mais recente. Quase do tamanho de um grão de arroz, ok? E vem como uma novidade vantajosa, que eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Tá vendo aí, irmão? Já é usado, inimidor de sequestros por empresários do mundo inteiro. Aqui na América mesmo já tem, irmão, vejam aí. É o chip, né? Vejam o tamanho que ele é. Muito pequenino, ok? Mas que... Fuja disso. Veja por quê. A Morola, que está produzindo o microchip. Morola é uma companhia de telefone, irmãos. Que desenvolveu vários implantes em humanos usando o biochip. O biochip mede 7 milímetros de comprimento, ou seja, 0,75 milímetros em tamanho. Mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por circuito de termomopper, que produz corrente elétrica com flutuação de temperatura ao corpo. Mais de 250 corporações em 20 países estão envolvidos trazendo o Mondex para o mundo. E muitas nações já foram... Ok, deixa eu voltar aqui um pouquinho, irmãos. Ok. Ok. Cadê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho só. Onde disse muitas nações... Já foram... Ok. Nós paramos aqui. Mais de 250 corporações de 20 países. E muitas nações... O que é que é isso? Parar aqui novamente. E muitas nações já foram privilegiadas. Ok. Entre elas... Reino Unido, Canadá, Estados Unidos da América, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Macau, Indonísia e Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Tuan e Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora Brasil. Ok. Todos esses países, irmãos, já foram contemplados para receber o shape, ok? Aí agora você perguntaria. Afinal, o que tem a ver com isso? Shape Mundex é o nome do aparelho. Olha lá o tamanho, bem pequenininho. Eles gostariam mais de... Eles gastaram mais de US, quer dizer, dinheiro. 15 milhões nos estudos para saber o melhor local para colocar este bio-shape no corpo humano. E agora? Vamos ver. Eles só acharam dois lugares satisfatórios e eficientes. A testa debaixo do couro cabeludo e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. Eu já vi, irmão, tá aqui, tá vendo a mão aqui? Eu já vi, irmão, no hospital, onde eu fui fazer uma consulta esses dias, o rapaz que me atendeu para abrir a porta, que foi fazer um MRI, uma tomografia computadorizada, ele tinha isso na mão. Ele passou na porta e a porta se abriu. Já temos em muitos lugares aqui, muitas pessoas já estão usando. E fez que todos os pequenos e grandes ricos e pobres, livres e escravos lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. E só poderiam comprar, só poderão comprar ou vender aquele que tiver esse sinal. E esse sinal será o número de que da besta? Apocalipse 13, 16 e 17. Você acha muita coincidência? Mondex International Para conhecermos o futuro, não precisamos consultar nenhum adivinho, cartomante ou guru. Basta ler na Bíblia, pois nela contém toda a resposta para as coisas que estão contendo nos dias de hoje, meus amados e irmãos. As profecias, na qual muitos criticam. Só não acredita quem não quer, diz a palavra de Deus. Eles estão produzindo atualmente um bilhão de Bioshape Mondex. Enfim, o dinheiro vivo não será mais seguro para o comércio em geral. Há uma só solução para esse seríssimo problema. É o implante do Bioshape Mondex. Na mão direita ou na testa. Que coincidência, justamente o lugar onde a Bíblia diz que será colocado o número da besta. Já pensaram, irmãos? Meu Deus, misericórdia. Só o sangue de Jesus. Agora, outra colocação bastante curiosa. A Bíblia fala que o número da besta será 666. Mas cadê o 666 nessa história? Vamos lá. O Mondex está fabricando pela Morola. Porém, essas duas fortíssimas empresas do mercado mundial, a Mestocard e Visa também, são criadoras do Mondex. Ok? Mestocard e VisaCard. Com o dinheiro, documento, cartão de crédito, tudo será substituído pelo Xepa. O Mestocard e o VisaCard serão um só. O Mondex. Mondex International. Mestocard. 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 VisaCard. Dinheiro na mão direita. Monetário pertence? Pertencendo a dinheiro. Mônio. Dex? Dexto. Pertencendo ou localizado? Uau. Na mão direita. Sim. Mas cadê o 666? 666. 666. Visa. 5 mais 1. V vale 5 mais I vale 6, que é um número em algarismo romano. Vejam bem aqui. Aqui, ó. Ok, ó. 5 mais 1 igual a 6. Ok? Why I came so back like that? Ué? O que passou aqui? Rodando. Rodando, irmão. Espera. Estava lá na frente, ele voltou para trás. Nós estávamos vendo o número 666. Deixa eu apertei aqui, não dá errado aqui. Ok, vamos lá. Eu estava nos números. Eu não quero passar. Sim, vamos lá. Vamos aos números. Aí está, os números. Ok, irmãos. Vejam bem. V mais I, que é um I, vale... Os algarismos romanos são 6. Então, o S vale 6 nos números gregos. E o A vale 6 em números. Ok? Então, forma o número babilônico. Números babilônicos. Forma o número... O 663 está no Sheep Mondex. Ou você acha que o Satanás iria utilizar um piloto e drogou para pôr em suas mãos na testa do número 666? Claro que não. Ele irá usar a tecnologia que tem hoje para que você passe a acreditar que o Sheep Mondex é apenas uma tecnologia que avança. Ok, irmão? Nós estamos vendo tempos finais, amados. Aqui está. E aí vai continuar acreditando que é apenas mais um avanço da tecnologia. Vai permitir que ele seja colocado o Sheep? Outro detalhe interessante é que se você, após colocar o Sheep, tentar retirar, morrerá, misericórdia. Pois o Sheep se quebrará, irá liberar um líquido no corpo. Olha, irmão, veja que coisa tremenda, que coisa diabólica. Ele vai liberar, se tentarem tirar, ele vai liberar um líquido no corpo que você, após colocar o Sheep, tentar retirar, morrerá porque liberará um líquido no corpo, ok? Que não... Você não vai aguentar. É um veneno para o seu corpo, ok? Deixa eu ver aqui. Foi muito em cima, ali em cima. Ok, deixa eu ver já. Abaixo um pouquinho mais. E aí, irmãos, está dizendo que está escrito na Bíblia e aqueles que aceitaram os servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, ok? Está escrito em Apocalipse. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 663. Apocalipse. Quer ver? Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Apocalipse 13, 16. Aproveite enquanto é tempo, pois as profecias da Bíblia estão todas se cumprindo. Só não acredita quem não quiser, ok? Então, creia, meus amados irmãos. Só não acredita quem não quiser. Jesus está voltando e nós estamos aqui esperando a volta de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e fiquem na paz. E como eu disse para os irmãos hoje, nós não teremos culto ao vivo, porque meu técnico viajou, irmão. E eu não posso ter, ok? Então, Deus abençoe os irmãos. Assistam esse vídeo. Eu vou tentar fazer uma palavra amanhã para colocar para os irmãos. E o Senhor está sendo glorificado. E vamos ter respeito uns com os outros, porque respeito é muito bom, tá, irmãos? Aqueles que são desrespeitosos, em nome de Jesus, é cuidado com a sua boca, tá? Em nome de Jesus. Cuidado com a sua boca para que Deus não venha. A Bíblia diz que toda palavra frívola de nossa boca nós daremos conta ao Senhor. Então, cuidado. Aqueles que estão deixando esses desrespeitos, cuidado com a sua boca, porque com Deus ninguém se brinca, ok? Deus abençoe você. Se você quer acreditar na profecia, acredite. Se você não quer, você não é obrigado, ok? Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Fiquem na paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Paz.